Meus amigos do canal Politizando, hoje eu vou ter que improvisar porque isso que eu tô fazendo aqui agora não tava preparado. Recebi aqui nos comentários do canal, alguém falando que o Nando Moura gravou outro vídeo sobre Ciro Gomes. Eu não acredito que esse cara tá apaixonado pelo Ciro Gomes. Deixa eu ir lá assistir. E ele tá dando xilique inacreditável por conta de uma montagem que o pessoal fez. Eu não sei por que ele tá tão preocupado, porque ele vive fazendo isso. Então, de certa forma, ele está apenas provando do próprio veneno. Olha, e vamos trazer aqui então alguns trechos deste vídeo dele e por que o Nando Moura tá tão possesso assim. E eu vou trazer também o vídeo que gerou então essa reação bem típica dele aqui. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like e compartilha com amigos. Pessoal, então o vídeo dele começa assim. A mais nova mentira desta direita imunda, de traidores, de bolsopetistas, de lambedores de bota, do mito, é de que eu vou votar em Ciro Gomes. Puta merda. De onde esses caras tiram isso, mano? Só pode ser do próprio rabo, mano. Não pode ser de outro lugar. Os caras pegam um vídeo meu, editam todo, para dizer que eu vou votar em Ciro Gomes. Ninguém desceu mais do cacete em Ciro Gomes. Opa, pequeno reparo. Não é que você desceu o cacete, você mentiu. E aí eu realmente não sei se alguém conseguiu mentir mais do que Nando Moura no mesmo vídeo. É impressionante. Eu deixei uma resposta aqui. Essa resposta foi muito vista, assim, bem compartilhada. Vários seguidores do Nando vieram aqui no canal me atacar, xingar, enfim. Mas vamos lá. É só fazendo esse pequeno reparo para que não deixem assim o mal entendido para quem estiver aqui acompanhando o vídeo. Do que eu, porra. Basta digitar aí Nando Moura Ciro Gomes. Procure... É, e eu respondi esse vídeo. E aí por que ele ficou tão revoltado assim? Que está tendo um vídeo, como eu disse, circulando. Que o pessoal pegou, fala dele, fala do Kim, fala do Renan, fala do Mamãe Falei. Juntou tudo aqui e está aqui. Liberais se rendem e avaliam o Ciro Gomes. Agora, se alguém está dizendo que o Nando vai votar no Ciro ou não, aí já é na legenda que o pessoal coloca nos compartilhamentos. Ele foi citando a série de pessoas que compartilhou este vídeo no Twitter e xingava todo mundo. Mas vamos ver o que esse vídeo fala. Porque tem o Nando Moura aqui, tem outras figuras interessantes. E o que eles falaram sobre o Ciro, claro, em algum momento dos vídeos dele. Eu não alimento a ilusão de que esse pessoal apoia o Ciro Gomes no primeiro turno. Talvez, e muito talvez, num segundo turno, dependendo de quem esteja do outro lado. Por um simples motivo. O Ciro tem uma proposta de governo para ajudar os pobres e a classe média. Essa turma é a turma dos liberais. O liberalismo, por mais que ele fracasse, qual que é a desculpa deles? É porque o governo não foi liberal o suficiente. Então você tem hoje um Paulo Guedes como ministro da economia. Sim, ainda é ministro. Pelo menos enquanto eu gravo agosto de 2021. Todo mundo falando, agora ele cai. Agora ele cai. Nunca cai. Porque ele está aí quase há três anos. Não entrega nenhum resultado. É uma tragédia no desemprego. A inflação está aí batendo na porta dos mais pobres. As reformas aprovadas prejudicam os mais pobres e a classe média. Ele continua ministro. E aí a desculpa para o fracasso dele, do Paulo Guedes, e essa turma que vai avaliar, é que não está sendo liberal o suficiente. É sempre assim aqui no Brasil e no mundo. Eles não admitem que o liberalismo não dá certo. Sobretudo no país igual o Brasil, com uma profunda desigualdade social, em que você precisa de um Estado mais atuante. Você precisa de políticas econômicas do Estado induzindo o desenvolvimento, que é o que o Ciro propõe. Eles não. Deixa que o mercado se regula. Deixa que o mercado faz tudo sozinho. E daqui a pouco todo mundo vai estar empregado, rico e tal. Essa é a ideia, claro, bem resumida do que eles pensam. E aí, então, não alimenta ilusão, porque eles querem proteger as grandes fortunas, os multimilionários. E o Ciro Gomes quer fazer uma reforma tributária que seja justa. Porque hoje, você tributando o consumo, você penaliza o mais pobre, penaliza a classe média. E aí o Ciro quer inverter. Opa, vamos fazer o óbvio. Os mais ricos pagam mais e os mais pobres pagam menos. Aí eles não gostam dessa ideia do Ciro. Vamos lá ver, então, esse vídeo que gerou a revolta do Nando Moura. Ciro que foi no flow, e prestem minha atenção, foi muito bem no flow. Neste flow, todas as críticas que o Ciro Gomes fez ao Bolsonaro são corretas. Todas as críticas que o Ciro Gomes fez ao Lula são corretas. A respeito do mercado externo que o Ciro Gomes fala, é correto também. É correto também. Ele é um cara que consegue enxergar os problemas brasileiros muito bem. E ele é melhor, retoricamente, do que todos os outros candidatos. O Ciro se expressa muito bem. E ele tem um lance que é muito legal, que ele se vê no papel do governante. E ele, quando fala, ele fala enquanto governante. E as pessoas estão procurando isso. Ele mede as declarações dele dessa maneira. Ele passa uma certa estabilidade, um certo conhecimento de causa sobre aquilo, que é o que se espera de um governante. O Ciro é exatamente essa figura. Ele tem os atributos para fazer esse enfrentamento, sim. Ele é um cara que tem uma vida política longa, de certa maneira exitosa, principalmente quando ele começou. Ele tem mais qualificação que a Dilma, mais qualificação que o Haddad. Eu acho que é um cara que tem os ingredientes necessários para revivir a esquerda e fazer o enfrentamento à direita em 2022. E a primeira vez que eu ouviu o tal do Ciro Gomes falar, você fala, meu irmão, vou votar nesse cara. Vou votar nesse cara, o cara é bom, meu. Cara, ó, se tem uma coisa que o Ciro Gomes é bom, é em comunicar. O Ciro Gomes é um excelente comunicador. Você não come dólar, mas você come pão. O Brasil não compra dólar, o povão, mas come pão. O pão é feito de trigo. E pão sabe como é, né? É trigo. O trigo é contado em quê? O Brasil não produz, compra do estrangeiro. Em dólar, aumenta o dólar, aumenta o trigo, aumenta o trigo, aumenta o pão. Você entendeu? Você entendeu agora? Então se o trigo sobe de preço, o pão sobe de preço. Se eu preciso de um real para comprar um dólar de trigo, de repente preciso de quatro reais para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão sobe. Bom, essa aqui do que ninguém compra dólar, mas compra pão, ele é um clássico, né? Quem acompanha o Ciro, tem muita gente, inclusive, nos emojizinhos lá do Twitter, tem lá a sequência, né? Pão, trigo, dólar, enfim. E aqui a montagem que o pessoal fez e que gerou toda essa reação do Nando Moura. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser realmente acompanhar, mas repito, né? Ele tem um estilo ali que muita gente não gosta. Agora, quando eu digo que eles estão provando do próprio veneno, é porque eles adoram pegar recortezinho do Ciro Gomes para tentar passar uma informação falsa para o público. E aí eles não pegam a íntegra, o corte inteiro. Por exemplo, uma mãe falei que eu fiz uma resposta aqui também. Eu já respondi as poucas, respondi a mamãe falei, respondi a Kim Kataguiri, respondi o Nando Moura. Enfim, aqui é assim, mentiu, atacou de forma desonesta, vai ter resposta. E aí, por exemplo, uma mãe falei, no vídeo que ele gravou lá, ele usou, não lembro agora, o Sunando também usou, mas uma mãe eu tenho certeza. Pegou um trecho de uma entrevista do Ciro em 2018, lá no portal Metrópolis, em que a jornalista pergunta, eu vou colocar aqui. E aí eles, para passar a ideia de que o Ciro estava negando algo que ele falou em 2002, sobre a Patrícia Pilar, eles param o vídeo, num determinado ponto, para dizer, olha, está vendo? Não confie no Ciro, o Ciro nega o que ele próprio falou. Mas é porque ele era uma resposta do Ciro? Tá, tudo bem, ele nem precisaria ter chegado naquele ponto. Eu acho que o Ciro deveria até ter dado a resposta certa logo de cara, para evitar esse tipo de armação. Tem que ficar atento, porque o pessoal hoje não perdoa. Mas eles deveriam ter colocado, então, a resposta na íntegra. E aí eles paralisam, para passar essa ideia de que o Ciro nega o que ele mesmo diz. Vamos acompanhar aqui esse vídeo, porque ele circulou muito. Em 2002, o senhor foi questionado sobre qual seria o papel da então esposa do senhor, na vida do senhor. O senhor disse que era dormir com o senhor. O senhor, desde o tempo, não voou o conceito que o senhor tem sobre as mulheres? Que tal a senhora que fez essa pesquisa responder por mim isso? Eu nunca disse isso. Aí eles param nesse ponto, tipo assim, Tá vendo? O Ciro é mentiroso, não sei o quê. E não mostram a sequência do vídeo, que é essa. Minha companheira tem dois papéis mais importantes que é dormir comigo. Dormir comigo é um papel fundamental. Leia mais? É o suficiente. Não, porque tira do contexto. Naturalmente, eu estou dizendo isso como uma grande brincadeira, porque ela é o amor da minha vida, ela é a paixão da minha vida. Ela não há possibilidade de eu tomar uma decisão sem ouvir a sabedoria. Isso aqui realmente o Ciro disse na sequência. Ele reconhece a bobagem, ele vai confessar com uma bobagem que ele falou, mas imediatamente ele já pede desculpa e faz aqui esse acréscimo, digamos assim, essa correção da bobagem, para desfazer o erro de antes. Esse tipo de provocação que vocês estão fazendo foi uma grande bobagem que eu fiz, 16 anos atrás. Já me desculpei, 1 milhão e 782 mil... Mas é mais isso. Não, isso tudo é fraude, meu companheiro. 16 anos atrás, tirar uma frase de contexto e botar na boca é porque não dá para dizer que eu sou ladrão, não dá para dizer que eu sou incompetente, não dá para dizer que eu não tenho respostas para o drama do emprego, do salário, que é o que nós vamos estar discutindo aqui. Este sou eu. Então, está vendo? Então, só o que o pessoal faz? Eles não querem que o Ciro apresente as suas propostas, porque a proposta do Ciro vai, de certa forma, contrariar quem? Quem? A elite financeira, que normalmente é quem, com seus tentáculos, atuam junto da grande mídia, junto lá de vários deputados, de vários senadores, alguns youtubers. Então, é paciência. O Ciro vai ter que se preparar melhor para essas cascas de banana. Agora, é claro, o Nando Moura aqui, ele simplesmente não devia ficar chateado com esse tipo de situação, porque ele, no vídeo que ele fez contra o Ciro, ele pegou ali vários recortes e saiu despejando um tanto de mentira. Foi na sequência, dois vídeos, eu respondi os dois, deu muito trabalho, mas não passou sem resposta. Só para encerrar, mais um pouquinho de Nando Moura. Mamãe, falei, Nando Moura são Ciro Gomes, agora votam no Ciro Gomes, tá aí, ó. Vocês precisam sobreviver da mentira, vocês são patéticos, vocês são lixos, vocês são covardes. É, Nando Moura, tá vendo, né? Bom, pessoal, o vídeo é isso aí, ele tem, assim, um lado bastante engraçado, mas eu espero que sirva de lição, embora eu não acredite muito nisso, em relação ao Nando Moura, para que ele evite usar aquilo que estão agora, de certa forma, usando contra ele, porque Constantino, Turma de Seis e Marvino, é um nível de gente que partiu para o ataque em cima de Nando Moura. Pessoal, valeu, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando. Tchau. Tchau.